A lógica do funil do site, ela é simples. Então, a Nicole, por exemplo, e o Rafael estão com o desafio de começar a entender o funil do site. O funil do site é esse dia. É só isso que vocês precisam, por enquanto. Não precisa de inventar a moda. Tem várias outras coisas. Ah, vou ver lá no Google na lista, a rejeição da página, quanto tempo que a pessoa fica. Eu acho que, por enquanto, é tomar cuidado pra gente não se perder em métricas secundárias. Por enquanto, é só isso. Quantas pessoas visitaram, quantas cadastraram, quanto que eram os clientes de potencial, dos clientes de potencial, quantos que fizeram algum atendimento e quantos que fecharam mesmo. Essa que é a grande métrica do marketing. Esse que é o grande funil do marketing. O funil offline... Ainda mais quando a gente fala de inbound marketing, que é o nosso objeto da certificação aqui. Então, a gente vai fazer conteúdo otimizado pro Google, pra quê? Nesse início de estratégia, o nosso foco é trazer volume de pessoas qualificadas, claro. Mas isso vai vir com o tipo de conteúdo que eu vou produzir, que tem que estar muito aliado ao meu tipo de cliente ideal. Então, nesse início, eu vou produzir os conteúdos pro meu cliente ideal. Todo cuidado com a linguagem pra atrair o máximo de pessoas certas. Então, não é só volume, é um volume qualificado. Mas o meu objetivo, no início, é gerar visitas. E aí, eu vou ter, por exemplo, um material de cadastro, que vai ser a minha newsletter, por exemplo. na estratégia enxuta, né? E aí, a partir disso, eu consigo ver quantas pessoas estão visitando meu site, quantas pessoas estão indo pro próximo passo, que seria o cadastro numa newsletter, o cadastro pra receber algum conteúdo especial e tudo mais. E a partir desses cadastros, eu consigo identificar pelas perguntas que eu faço no cadastro, isso também a gente fala lá no curso, né? Mais pra parte avançada. Você pode fazer perguntas nesse cadastro que vão te ajudar a identificar se aquele é o seu cliente em potencial ou não. Isso também é muito valioso pra estratégia de marketing. E aí, depois disso, que você analisa dentro daqueles cadastros, quem são clientes potencial e abordam esses clientes ou esses clientes te abordam, né? Que estão mais quentes, a gente vê quem, de fato, vai se tornar cliente no final. Então, sempre vai, a gente vai passar por isso. visita cadastro e a pessoa se tornar cliente. Obrigada. Obrigada. Obrigada.